Irá 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 Ir E meu nome acessera, e meu nome acessera E meu nome acessera, na fira e tá gama lé Mas que tá o amas sentindo amas, amilho de fomima Bigamana mole kanu sala, sambara nitelule fudu sala Nafile kanu sala luma sebi Ale na filu nala kuma menu folia Kini tolura kuma olula Iyinyaloye shihiro, ane ki tolura mongolula Bimoma kusoro kanu mina dana bi Aluye nala kanu wole tinyena fudu E mana toro langi e honomane Anu santi wama amida wama Ami fa wama santi wama A wamu wama ima lide We nuna eva lave Iyinyaloye shihiro, ane ki tolura mongolula Ami fa wama santi wama Iyinyaloye shihiro, ane ki tolura mongolula 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 Ami barana, ane ki tolura mongolula Ami bidu niya mongolula Saka mongolula Ami yoho, gami lakorale Ami e mongolula 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 Ami e mongolula